Esse tempo diz que a próxima vez que vamos arrugar com você, eu vou arrumar e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais, eu sou puta vida arrumada de ser a Maria. Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fiz. Me pones la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho, no vomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco, me pones la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho, no vomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco, eco. Amandela, 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 Amandela He venido a beber piada e não pode guerrear Amarela contra ele, vengo a demonstrar Este bloco mantengo, minha vida é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushear e se la levante E de rojo la cara, ella le manche Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Epidemia, que a próxima vez que vamos arrugar o Felipe Eu vou aprumar E eu te vou fazer respeitar os todos E nunca mais, nunca mais Esse o que está ali, dá pra dizer Amandela, amandela Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu amo, eu peço Listo, isso é dia Me pone la mira en el pecho E não suba esa mira del pecho No vou amandela, que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho E não suba esa mira del pecho No vou amandela, que hice eso Deja de quemarme el chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a bebear e não pode guerrear Amarei a contra, lhe vengo a demonstrar Este flow que mantengo, minha nena é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey Detrás de hielo, hey Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa bermudinha Deu copetazo Pa brazuquiña Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo Em la face E me quiso tumbar, pero Me le esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara A ella le manché Amandela, Amandela 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 e eu te vou hacer respetar os todos Eu te vou hacer respetar os todos E nunca mais Munca mais en súm creeues Amandela, Amandela Amandela Deja de quemarme o chaleco Me põe a mira no pecho E não sube essa mira do pecho Não, Amarela, que é isso? Deja de quemarme o chaleco Amarela, Amarela 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 He venido a beber e piada e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo, menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, ey Detrás de hielo, ey Hielo agachado E o cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa bermudinha Deu copetazo Pa abrazo quiña Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um roxo em la face E me quiso tumbar Pero me le esquive E me puse a rushar E se la levanté E de rojo la cara A ella le manché Amarela, Amarela 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 He venido a beber bien Y no puede guerrear Amarela contra Le vengo a demostrar Ese bloque mantengo Mi nena es vital Y no puede imitar Cabeciro mortal Y me mantengo Le esquive Y me puse a rushar Ese la levanté E de rojo la cara A ella le manché Amarela, Amarela 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 Eu ame no pé Amarela, Amarela, Amarela Amarela, Amarela, Amarela Amarela, Amarela He venido a pepear e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Este flow que mantengo, minha nena é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey Detrás de hielo, hey Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa Bermudinha Deu copetazo Pa Brazuquinha Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar Mais de um rojo en la face E me quiso tumbar Pero me le esquive E me puse a rushear E se la levante E de rojo la cara A ella le manche Amarela, Amarela 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 Amadella, 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 Amadella E nunca mais, nunca mais Essa é a promessa já cumprida Porque o que eu falo, eu falo Me pônei a mira no pecho E não suba essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso Deixar de quebrarme o chaleco Me pônei a mira no pecho E não suba essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso Deixar de quebrarme o chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Eu veni a beber, beber e não pode guerrear Amandela contra ela e vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo, minha vida é vital E não pode imitar cabeceiro mortal E se me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushar e se la levante E derrojo a cara e ela le manche Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela É uma tela, é uma tela, é uma tela, é uma tela, é uma tela E se lembrar, é que a próxima vez que vamos arrugar isso Eu vou afirmar, e eu te vou fazer respeitar os todos E nunca mais, nunca mais isso porque a vida não vai dar de ir a Maria Damn, son, where'd you find this? Essa é uma promessa já cumprida, porque o que eu falo, eu falo. Listo, isso é dia. Me põe a mira no pecho, e não suba essa mira do pecho. Não vou amarrar, que isso? Deja de quebrarme o chaleco. Me põe a mira no pecho, e não suba essa mira do pecho. Não vou amarrar, que isso? Deja de quebrarme o chaleco. Amandela, 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 amandela. Amandela, 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 amandela. Amandela, 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 amandela. Amandela, 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 amandela. Eu veni a beber e piar e não pode guerrear. Amarela contra ela e vengo a demonstrar. Este bloco que mantengo, minha nena é vital. E não pode imitar, cabeceiro mortal. E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey. Hielo agachado, eu cabeceiro. Ai pobrecinha, tu cabecinha. De calajari, pa bermudinha. Deu copetazo, pa brazuquiña. Ai pobrecinha, mi garotinha. E não pode pegar mais de um rojo em la face. E me quiso tumbar, pero me le esquive. E me puse a rushear e se la levanté. E rojo a cara, ella le manche. Amandela, 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 amandela. Amandela, 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 amandela. Epidêmica É que a próxima vez que vamos arrugar o Felipe Eu vou afirmar E eu te vou fazer respeitar todos E nunca mais Nunca mais E nunca mais Eu vou ficar ali na casa de ti a Maria Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu amo eu fiz Listo, isso é dia Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho NO burns a relax de que işeHzo Dejá de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho NO burns a relax de que isso Dejá de quemarme el chaleco Amantela Amanda Amantela 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 Amarela, 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 amarela He venido a beber piel e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Esse flow que mantengo, minha nena é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado e o cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pabra suquiña Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushar e se la levanté E de rojo a cara, a ella le manché Amarela, 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 amarela Amarela, amarela, amarela Amadela, Amadela, Amadela. Nunca mais isso foi calido na casa de filha marido Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu falo, eu falo Me pônei a mira no pecho E não suba essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso Deixar de queimar meu chaleco Me pônei a mira no pecho E não suba essa mira no pecho Não amarela! mostre-me 72ацию Deixa de queimar meu chaleco Amado, 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 Amato , Amado, Amado Amado, 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 Amado Eu veni a beber fé rica e não consigo guerrear Amarela contra ele, vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo Minha no é vital, e não posso imitar Cabeciro a mortal E me mantengo Detrás de hielo Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeciinha De Calahari Pa bermudinha Deu copetazo Pa brazuquiña Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo En la face E me quiso tumbar Pero me le esquive E me puse a rushar E se la levanté E de rojo la cara A ella le manché Amandela, Amandela 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 Essa é uma promessa já cumprida, porque o que eu falo, eu falo. Listo, isso é o dia. Me pônei a mira no pecho, e não suba essa mira do pecho. Não vou amarrar a que isso, deixa de quebrarme o chaleco. Me pônei a mira no pecho, e não suba essa mira do pecho. Não vou amarrar a que isso, deixa de quebrarme o chaleco. Amarrar, 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 amarrar. Amarrar, 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 amarrar. Amarrar, 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 amarrar. Amarrar, 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 amarrar. Eu veni a beber bien e não pode guerrear. Amarrar a contrário, vengo a demonstrar esse bloco que mantengo. Minha é vital e não pode imitar, cabeceiro mortal. E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey. Hielo agachado, eu cabeceiro. Ai pobrecinha, tu cabecinha. De calajari, pa bermudinha. Deu copetazo, pa brazuquiña. Ai pobrecinha, mi garotinha. E não pode pegar mais de um rojo na face. E me quiso tumbar, pero me le esquive. E me puse a rushear e se la levanté. E rojo a cara, ella le manché. Amandela 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 Am Eu vou aprimar e eu te vou fazer respeitar os povos. E nunca mais, nunca mais em sua própria vida. Eu vou dizer a Maria, eu... Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu falo, eu falo. Listo, isso é dia. Me põe a mira no pecho e não suba essa mira no pecho. Não vou amarela que isso, deixa de quebrarme o chaleco. Me põe a mira no pecho e não suba essa mira no pecho. Não vou amarela que isso, deixa de quebrarme o chaleco. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela. He venido a beber piel e não pode guerrear Amarela contra, lhe vengo a demonstrar Este flow que mantengo, minha nena é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey Detrás de hielo, hey Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa Bermudinha Deu copetazo Pa Brazuquinha Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo Em la face E me quiso tumbar, pero Me la esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara A ella le manché Amarela, Amarela 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 Aumadela, 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 aumadela Epidempo, que a próxima vez que vamos arrugar isso Eu vou ensinar e eu te vou fazer respeitar os todos E nunca mais, nunca mais Eu sou puta linda, mas eu disse a Maria Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu falo, eu falo Me pones a mira no pecho, e não subes a mira no pecho Não vou amarrar a que isso, deixa de quebrarme o chaleco Me pones a mira no pecho, e não subes a mira no pecho Não vou amarrar a que isso, deixa de quebrarme o chaleco Aumadela, 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 aumadela Aumadela, 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 aumadela Aumadela, 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 aumadela Aumadela, 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 aumadela Eu veni a beber bian e não pode guerrear Aumadela contra, lhe vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo, minha vida é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa abrazo quiña Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushar e se la levanté E de rojo a cara, a ella le manché Aumadela, aumadela, aumadela Amadela, aumadela, amadela Amadella 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 He venido a beber bien, e não pode guerrear A maneira contrária, vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey Detrás de hielo, hey Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa Bermudinha Deu copetazo Pa Brazuquinha Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar Más de um rojo Em la face E me quiso tumbar, pero Me la esquive E me puse a rushear E se la levanté E de rojo la cara A ella le manché Amandela, Amandela 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 Onde você achou isso? Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber piano e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Este é o flow que mantengo, minha nena é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, é o cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquiña Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um roxo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushear e se la levanté E rojo a cara, ella le manche Amandela, Amandela 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 Epidêmica, diz que a próxima vez que vamos arrugar com você, eu vou arrumar, e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais, eu sou o que está ali, eu vou deixar a mãe. Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fiz. Listo, isso é dia. Me pones la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho, no vomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco. Me pones la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho, no vomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber piada e não pode guerrear Amarela contra ele, vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, minha menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceira De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushear e se la levante E de rojo a cara, a ella le manche Amandela, Amandela, Amandela 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 E nunca mais, nunca mais, isso é o que eu falo, eu fiz. Me põe a mira no pecho, e não sube essa mira no pecho, não vou amarela que isso, deixa de quemarme o chaleco, me põe a mira no pecho, e não sube essa mira no pecho, não vou amarela que isso, deixa de quemarme o chaleco, Amandela 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 Am Deu cabeceiro, ai pobreciña, tu cabeciña De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquiña Ai pobreciña, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y rojo la cara, ella le manché Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Epidemia, é que a próxima vez que vamos arrugar o Felipe, eu vou ensinar e eu te vou fazer respeitá-los todos. E nunca mais, nunca mais, eu sou o que está lido na casa de fila Maria. BAM, SON, WHERE DID YOU FIND THIS? Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fiz. Listo, isso é dia. Listo, isso é dia. Amarela, 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 Amarela. Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber piel e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, minha menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceira De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara, ella le manché Amandela, Amandela, Amandela 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 E nunca mais, nunca mais Isso é totalito Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu falo, eu falo Me pônei a mira no pecho E não suba essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso é só Deixar de queimar meu chaleco Me pônei a mira no pecho E não suba essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso é só Deixar de queimar meu chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Eu veni a bebebear e não pode guerrear Amandela contra ela e vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo, minha vida é vital E não pode imitar cabeceiro mortal E me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado e o cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um roxo em face E me quiso tumbar, pero me la esquive E me puse a rushar e se la levante E de rojo a cara, ella le manche Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela Epidémia E que a próxima vez que vamos arrugar isso Eu vou afirmar E eu te vou fazer respeitar os todos E nunca mais, nunca mais Isso fica lindo Isso é uma promessa já cumprida Porque sempre que eu amo, meu copi Porque o que eu amo, Arthur Listo, isso é dia Me pone a mira no que éface E não subi a mira no que éface Deixa de queimar o chaleco Me pone a mira no que éface E não subi a mira no que éface Não vou amandela que é Kinsey Deixa de queimar o chaleco Amandela, Amandela, Amandela Amandela Amandela, Amandela Amarela 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 He venido a beber piada e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo Minina é vital e não pode imitar Cabeciro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado E o cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeciña De calajari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquiña Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo na face E me quiso tumbar, pero me esquive E me puse a roxar e se la levante E rojo a cara, ella le manche Amarela 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 Am Eu vou adicionar e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais essa puta vida me vai dizer a Maria. Damn, son, where'd you find this? Essa é uma promessa já cumprida, porque o que eu falo, eu fico. Listo, isso é dia. Me põe a mira no pecho e não sube essa mira no pecho. Não vou amarela, que isso é isso? Deja de quemarme o chaleco. Me põe a mira no pecho e não sube essa mira no pecho. Não vou amarela, que isso é isso? Deja de quemarme o chaleco. Amarela, 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 Amarela. Amarela, 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 Amarela. Amarela, 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 Amarela. Amarela, 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 Amarela. He venido a beber bien e não pode guerrear Amarela contra, lhe vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, minha nena é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceinha De Calahari, pa bermudinha Deu copetazo, pa brazuquiña Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara, a ella le manché Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela Amarela, 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 Amarela Aumadela, 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 Aumadela Aumadela, 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 Aumadela Aumadela, 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 Aumadela Aumadela, 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 Aumadela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contra la y vengo a demostrar Este flow que mantengo, mi nina es vital Y no puede imitar, cabecero mortal Y me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, yo cabeceiro Ay pobrecino, tu cabeceño De Calahari, pa Bermudinha De un copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecina, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y rojo la cara, ella le manché Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Eu começo já contigo, porque o que eu falo eu falo. Listo, isso é dia. Me pônei a mira no pecho e não suba essa mira no pecho. Não vou amar ela que fiz isso, deixa de quebrar o meu chaleco. Me pônei a mira no pecho e não suba essa mira no pecho. Não vou amar ela que fiz isso, deixa de quebrar o meu chaleco. Amarela, 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 amarela. Amarela, 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 amarela. Amarela, 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 amarela. Amarela, 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 amarela. Eu venho a beber e não posso guerrear. Amarela contra ela e vengo a demonstrar esse bloco que mantengo. Minha é vital e não pode imitar cabeceiro mortal. E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey. Hielo agachado, eu cabeceiro. Ai pobrecinha, tu cabecinha. De calajari, pa bermudinha. Deu copetazo, pa brazuquiña. Ai pobrecinha, mi garotinha. E não pode pegar mais de um rojo na face. E me quiso tumbar, pero me la esquive. E me puse a rushar e se la levante. E de rojo a cara, ela le manche. Amarela, 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 amarela. Amarela, 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 amarela... Amarela, 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 amarela. E se teme... E se que a próxima vez que vamos arrugar pibeza eu vou arrumar. E eu te vou e fazer respeitar os todos e nunca mais, nunca mais isso que eu acredito no caso de que eu amarei que eu... isso é uma promessa já cumprida porque o que eu falo, eu falo bom dia me põe a mira no pecho e não suba essa mira no pecho não vou amarela que isso deixa de quebrarme o chaleco me põe a mira no pecho e não suba essa mira no pecho não vou amarela que isso deixa de quebrarme o chaleco Amarela, Amarela 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 Eu venho a beber cá, e não podia guerrear Amarela com os bruxos, eu vengo a demonstrar Este vlog que eu mantenho, a minha vida é vital E não posso imitar cabeceiro mortal E me mantengo, ei O destino de içério, ei Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa bermudinha Deu copetazo Pa brazuquiña Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo Em la face E me quiso tumbar Pero me le esquive E me puse a rushar E se la levante E rojo a cara Ela le manche Amandela, Amandela 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 E se tem que dizer que a próxima vez que vamos arrugar com você, eu vou ensinar e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais, eu sou o que está ali, eu vou dizer a Maria. Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fico. Listo, isso é dia. Me pones la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho, no vomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco. Me pones la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho, no vomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela. Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber piada e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, minha menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey, detrás de hielo, hey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceira De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara, a ella le manché Amandela, Amandela, Amandela 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 E nunca mais, nunca mais Essa é uma promessa já cumprida Porque o que eu falo, eu falo Me põe a mira no pecho E não sube essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso Deixar de quebrarme o chaleco Me põe a mira no pecho E não sube essa mira no pecho Não vou me arreglar que isso Deixar de quebrarme o chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a bebear e não pode guerrear Amandela contra ela e vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo, minha vida é vital E não pode imitar cabeceiro mortal E se me quiso tumbar pero me le esquive E me puse a rushar e se la levante E de rojo a cara e ela le manche Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Esse dia me disse que a próxima vez que vamos arrugar isso, eu vou arrumar e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais, eu sou puta vida arrumada de ti, eu amar isso. Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fiz. Me põe la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho, no omarelá que hice eso, deja de quemarme el chaleco, me põe la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho, no omarelá que hice eso, deja de quemarme el chaleco, ECO. Amandela, 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 Amandela He venido a bebear e não pode guerrear Amarela contra, lhe vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, hey Detrás de hielo, hey Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabeceinha De Calahari Pa bermudinha Deu copetazo Pa brazuquiña Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo Em la face E me quiso tumbar, pero Me le esquive E me puse a rushear e se la levanté E de rojo a cara A ella le manché Amarela, Amarela 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 Amarela, Amarela, Amarela Amarela, Amarela, Amarela 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 Amarela, 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 Amarela Isso é uma promessa já cumprida Porque o que eu falo, eu sei Me pones a mira no pecho E não suba essa mira do pecho Não vou amarrar a que fiz isso Deja de quebrarme o chaleco Me pones a mira no pecho E não suba essa mira do pecho Não vou amarrar a que fiz isso Deja de quebrarme o chaleco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Eu veni a beber e pegue e não pode guerrear Amarela contra ela e vengo a demonstrar Esse bloco que mantengo, minha vida é vital E não pode imitar cabeciro mortal E me mantengo Detrás de hielo Hielo agachado Eu cabeceiro Ai pobrecinha Tu cabecinha De Calahari Pa Bermudinha Deu copetazo Pa Brazuquinha Ai pobrecinha Mi garotinha E não pode pegar mais de um roxo em la face Amandela, Amandela, Amandela 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 Obrigado.